E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Mudanças no tempo. Vem frente fria por aí. Ela vai instabilizar com temporais vários lugares do estado de São Paulo durante o dia de hoje. E a tarde ganha força a tempestade em algumas cidades também. Entre o litoral, a capital, o interior do estado, chuvas, rajadas de vento e até provável queda de granizo. Esquenta pra valer isso tudo, esse calorão, esse forno ajuda na formação de nuvens, de tempestades à tarde e à noite também. Tempo muda. Sexta-feira de tempo instável e queda na temperatura. Não é frio, mas o suficiente para dar um belo refresco nesse calorão que vai fazer nesta quinta-feira. 34 graus no litoral, também na capital. 38 graus em cidades do interior. Tempo muda. Fim de semana prejudicado em todo o estado de São Paulo e temperaturas amenas. Um abraço a todos. O homem do tempo.